Fala rapaziada, tudo bem com vocês rapaziada? Olha que vista bonita rapaziada Tô indo pra Boituva, na verdade já tô em Boituva Eu fiz uma coleta ali ó, e agora vou ter que ir lá no centro lá mano Porque eu tô sem dinheiro pra pagar o pedágio aqui mano Foda, vou ter que sacar o dinheiro ou passar em algum posto mano Não tem posto pra cá mano, só lá na frente Então, ó que louco rapaziada, tudo aqui ó Então rapaziada, cês não sabem mano o que aconteceu mano Cês não sabem o que aconteceu rapaziada do céu A mulher falou pra mim seguir a outra mulher sabe Eu falei pra ela, ô moça, como que eu faço pra chegar lá na cozinha lá Eu não sei como chegar lá Não sei como que eu faço pra chegar lá Caraca, que lugar bonito mano Caraca mano, olha que mulher da hora As curvinha monstra Aí eu falei pra ela, ô moça, eu não sei como chegar lá não Aí ela falou, ó, cê tá vendo aquela mulher de toquinha vermelha Cê pega E entra onde ela tá entrando lá Atrás daquela parede E atrás dessa parede mano Cês não vai adivinhar mano Eu entrando assim Aí daqui a pouco eu vejo um monte de mulher mano Mas é banheiro, tá ligado Eu vejo a... Só a mulher lá direto Eu falei, que raio de cozinha que é essa daqui mano Aí que eu fui ver que é banheiro Aí a mulher veio e falou pra mim Ah não moça, que é banheiro Aí eu falei, ué moça A mulher lá da portaria mandou entrar aqui ó Pelo amor de Deus mano A mulher, eu acho que ela aprontou comigo mano A mulher, ela rachou o bico de dar risada mano Rachou o bico de dar risada Aí eu falei pra ela, ô moça, como que eu faço pra chegar na cozinha então Eu preciso fazer a coleta aqui ó De comida aqui ó De alimentos Aí ela pegou e falou É aqui na parede de trás Eu falei, qual parede de trás? Tem um monte de parede aqui ó Tem uma par de parede aqui, um monte de porta Aí ela pegou, virou e saiu andando mano Mal doida mano Aí eu peguei pro, perguntei pro rapaz Ô mano, como que eu faço pra ir na cozinha aqui É nessa porta aí ó, da frente aí ó E um monte de porta Eu falei, ô mano, como que eu faço pra entrar na cozinha mano Não tem nada mano, marcando cozinha, banheira aqui Aí ele foi e mostrou pra mim direito mano Ah, para que custa falar as coisas direito mano A mulher também vai falar uma coisa mano E ela dá ruim pra ela Eu entrar no banheiro das mulheres lá, por causa dela Só que eu não cheguei a entrar, tá ligado? Eu fui até a porta só mano E não tinha ninguém pelado lá não Pra eu ficar cegado Mas eu ia falar pra você mano É foda né Fala sério mano Olha que da hora esse lugar Fala sério rapaziada Ô, sacanagem da mulher mano Falei, pera aí Eu acho que é melhor ela vir aqui ó Porque eu não sei onde que é o lugar Aí a mulher falou Não, vai lá É atrás daquela parede ali É só você entrar Engraçado as mulheres As mulheres de fora Só olhando só E não falava nada A hora que eu olhei assim Falei, ué, tem alguma coisa errada Mano, não é possível É, eu falei ó A mulher lá na frente lá Ela me indicou errado mano Senão Senão dá ruim ainda pra mim Ah, eu acho que eu vou pegar o dinheiro aqui mano Eu não vou ir lá no centro não mano Você vai ver ó Vou vir aqui mesmo Vou lá no centro não Ó, mas eu falo pra vocês hein rapaziada Você viu que a mulher aprontou mano Pra mim acho que foi sacanagem dela Ter feito um bagulho desse daí mano Sei lá né Ah mano Sério mano É foda O povo rachou o bico de dar risada mano Ainda bem que eu tava de máscara mano Senão ela passa vergonha Ah, eu não tô nem aí não Foi a culpa da mulher mano Fica vir, me dizia que tudo é errado mano Só que eu já fui ligeiro mano Porque eu percebi que tinha algo errado mano Eu percebi que tinha algo errado Tava um cheiro meio estranho lá Cheiro de... Cheiro de cheiro Pra beleza Tem como você encher o tanque pra nós mano Ó, esse poço aqui Se eu passar tipo 20 contas a mais eles dão o dinheiro Ó, vem com caixa ali ó Tem que ver com ele Tem que ver com ele Pode encher? Pode, pode Como? É Ai rapaziada, já consegui vir então aqui ó Ainda bem que o poço tava muito longe do pedágio Bora falar pra vocês mano É foda hein Aconteceu um bagulho desse daí mano Então, uma coisa que... Que a gente tem que raciocinar mano Que a gente não pode confiar nas pessoas não mano Sabia? Tipo... A pessoa vai te dar uma indicação mano Ai cê tá tipo num lugar perdido Cê tá tipo... Cê tá perdido Ai cê pede indicação pra ela Ela pode tá te levando pra coisa errada mano Sabia? Que nem São Paulo mano Dependendo do lugar lá que cê for pedir indicação mano O cara te leva... Te leva no lugar que os caras vai te roubar mano Já era mano E ai, como é que faz? É foda? Pra vocês mano Só Deus na causa mano Cê é louco mano Eu não sei se foi por maldade dela Sei lá, não dá pra fazer né mano Ou ela viu errado também né Acho que ela viu errado né Eu vou acreditar assim mano Que ela viu errado Ela explicou errado sem querer Olha só a altura desse trem aqui rapaz do céu Olha a altura disso daqui rapaziada É muito alto mano, ó Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu mano Uma barroca louco Olha isso rapaziada Que lugar top mano Cê é louco rapaziada Olha Olha a altura disso daqui mano Que da hora cê tá doido mano Que... Hoje eu peguei um trampo bom mano Levinho Levinho Sem pressa Sem correria Será que pode subir lá na igreja lá mano? Tirar uma foto lá na igreja lá pra mostrar pra rapaziada Isso, acho que não pode mostrar subir lá na igreja não hein mano Caramba Caramba Sai pra tudo lá Também pra descer depois É ó Vou deixar a moto aqui ó Não vou subir lá não né Não o povo fala que é falta de respeito Vamos subir aqui pra mais ver Nossa que cê tá dando pé direito Essa igreja aqui ó Tá num lugar bem alto hein Cê é louco Cê é louco Cansei Vou subir no Morro do Japão Nossa que fome Acho que eu vou comer essa comida que tá aqui dentro Olha isso rapaziada Cê é louco mano É alto pra caramba Tirar uma foto Tá dando nem meu não pô Que lugar louco Agora vou tirar de mim ó Nossa que da hora Olha Alto pra caramba aqui hein Próxima vez que eu vim aqui Eu vou trazer uma pipa pra me soltar aqui Ó que louco rapaziada Vocês deviam colocar uma escada rolante ali mano É vamos embora Querendo Querendo Não tem horário Sabia pra entregar isso aqui ó Ó A terra é um organismo vivo A paisagem da terra já foi muito Diferente Ah não tem mais um pedacinho ali ó A terra é um organismo vivo O único lar que conhecemos A paisagem da terra já foi muito diferente Que da hora hein É pior que da hora mesmo a montanha hein mano ó Da hora Nossa eu vou sair daqui que tá muito quente mano Que cê louco É mano ó Cicadona Ai eu vou por aqui hein Mais fácil Ó Ó Ó Feisona mano Caramba Caramba hein Que lugar da hora Vamos lá Vamos fazer umas curvinhas rapaziada Bora Primeira Primeira vez que eu tô fazendo essas curvas aqui hein Olha Olha isso daqui ó É louco Muito bonito hein mano Foda que eu tô com a caixa aqui mano A caixa vai pro lado Da hora Da hora curvinha hein Eita mano Muito da hora Muito da hora hein Caramba hein mano Hoje aquele povo vai cascar Vai cascar o bico de Descascar o bico de tanto da risada mano Ele já tava falando a hora que eu saio Virei manchete ali na empresa ali ó Virei manchete Motoboy doido Quase entra no banheiro das Moe Das Moe Achei falar pra ela Doida é porteira Doida é porteira Lá onde indica as coisas tudo errada Mano eu achei engraçado A mulher lá vendo Eu tava indo no caminho errado Não me falou nada mano Tá bom eu não sou daqui mesmo Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não Não dá nada não E eu também não sou conhecido Então não dá nada não Ó a brisa né mano Cê é louco viu O cara falou que aquela empresa ali é forte Ele falou que a empresa é forte manda Eu não sei com que eles trabalham ali Ele falou que é fornecedora de vários países mano Eu não sei né se é verdade O cara do posto que falou mano Ó a grossura daquele cipó ali rapaziada ó Que da hora Ó assim ó Cê é louco Cipó do Tarzan Nossa tô com fome mano Eu vou aguentar mano Vou comer não E é perto aqui rapaziada Deu 190 km mano 190 Fé em Deus que ele é justo Correr irmão Nunca se esqueça da guarda Guerreiro Levante a cabeça Seja lá onde for Tenha fé Que até no lixão Lá se furou Cê vê essas horas aqui todo mundo para né Cê vê essas horas aqui todo mundo para né vai poder almoçar meio dia e vintinho 9 10 das 11 às 10 das 11 às 11 às 11 ao dia 3 horas 2 horas e meia uma pista 290 km vindo de boa foi rápido então até umas 3 horas eu fui em casa em casa não é São Paulo é São Paulo vamos ver, vai passar na empresa ali que eu peguei as coisas vai passar ali agora ó ó rapaziada, foi bem ali ó foi bem ali que aconteceu a arte da mulher ó já da mãe de carreta hein mano ó a pressão que o bagulho tem ó tu tá doido ó o bagulho subindo mais do que a F10 mano ó 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 Eu não acredito nisso daí, ó moto, quatro reais e trinta centavos, mano, é um roubo isso daí, louco. Motocicleta, se o cara cortar o IPVA, não, cortar imposto e deixar o imposto pra pagar em pedágio, aí até que vai, sabe? Tipo, você só paga o bagulho se você usar, entendeu? Eu vou passar pela rodovia, aí eu pago pedágio e eu tô pagando o imposto, entendeu? Agora não, você paga imposto e pedágio, mano, ainda. Absurdo isso daí, rapaz. Absurdo. Ó, o outro é sem parar, não tem nem sem parar pra moto pra ajudar. Conchas, conchas. Economizar combustível. Muito cara combustível. É, rapaziada, eu vou finalizar o vídeo aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E fiquem ligeiros, hein, rapaziada. Fiquem ligeiros, mano. É isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.